No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar então sobre a possível riveravolta, no caso Gaston Ramirez, existe uma possibilidade, o que foi falado aí por um vice-presidente do Grêmio, o que que tá acontecendo sobre esta situação e também vamos falar um pouquinho aí sobre alguns jogadores que poderiam estar pintando no Grêmio, alguns bons meios aí que são baratos ou alguns também não tão mais com contrato ativo e poderiam estar agregando ao time do Grêmio, mas antes galera, quero lembrar vocês que a OneFootball agora, além de vocês conseguirem ver a Liga Alemana, a Bundesliga, vocês também conseguem ver a Ligue 1, a Liga Francesa com PSG de Neymar e muito mais, isso mesmo galera, assistir, e fora isso vocês conseguem fazer tudo que vocês já conseguiam, quer ver tabelas, acompanhar os times do seu coração, também ver o mercado de transferências, ver notícias sobre o Cartola, sobre o FIFA 21 e muito mais, e tudo isso de graça, o link na descrição aqui, tanto pra Android como pro iOS, o iPhone né, então baixa lá, galera, vamos então falar sobre Gaston Ramirez, que ontem foi alimentado por algumas pessoas aí, que Gaston Ramirez poderia sim, ainda estar vindo pro Grêmio, porque não foi citado de forma oficial, que Gaston Ramirez teria dito não ao Grêmio, que Gaston Ramirez teria renovado com o Sampdoria, de fato não é verdade, não tinha isso mesmo, não tem ainda essa confirmação, porém, pelo vice-presidente do Grêmio, o Marcos Herrmann falou o seguinte, Eu não crio mais ilusões em relação ao Gaston Ramirez, como a janela fecha no dia 9, também acho difícil conseguirmos alguém de fora em tempo hábil, é muito possível que teremos, que tenhamos na verdade, que enfrentar as competições com o que temos, então ele lançou esse balde de água fria, pode ser, pode ser pra esfriar aí as negociações né, as especulações na verdade, pra deixar a gente um pouquinho, ah mano, que droga, ninguém vai vir, e depois acabar chegando com alguma contratação, não sei se o Gaston Ramirez de fato, Mas, 99% de certeza, 99, 99, que ele pode não vir, Gaston pode não vir, basicamente, praticamente aí, não vai vir o Gaston Ramirez, mas, eu acredito que venha algum outro jogador, só que o Grêmio não quer trazer pra mídia nenhum nome, então eles não querem dar nenhum nome aí, pra não ter nenhum problema, como teve aí com o Gaston Ramirez, da mídia ficar muito em cima, e acabar aí iludindo o torcedor e decepcionando né, então por isso, o Grêmio decide aí não falar sobre a contratação que pode estar vindo, essa é a minha opinião, mas, galera, eu não gostei dessa frase dele falar, é muito possível que tenhamos que enfrentar as competições com o que temos, é amadorismo total do Grêmio isso, ah, o mercado já fecha dia 9, e parece que a gente vai ter que ir com o que temos mesmo, pô cara, tem que ter um plano B, um plano C, é um Grêmio, é um time de alto escalão, velho, não dá pra fazer esses amadorismos, mas é o que eu acredito, cara, eu acho que o Grêmio não vai sofrer esse, não vai ter esse amadorismo aí que tá aparentando, aparentando, acredito que vai ter aí uma peça, um plano B aí na manga, e que vai estar apresentando em breve, caso não venha de fato mesmo o Gaston Ramirez que basicamente tá descartado. Sobre Grêmio e Juventude, galera, é, manos, o jogo hoje, o jogo hoje é teste pra cardíaco, mano, ontem tivemos algumas derrotas aí na, não do Grêmio, né, obviamente, tivemos derrotas de alguns clubes aí, cara, que deu um certo alívio pra nós, né, Santos caindo, Corinthians caindo, então passou alguns times aí um pouco mais fracos, né, Cuiabá passou pelo Botafogo, e lembrando que a próxima fase também é sorteio, tá, então vai ter o sorteio pras quartas de final, segundo eu tô vendo aqui no site do Globo Esporte, então o Grêmio pode pegar aí, se passar hoje, né, que eu acredito que vai passar, pode pegar um time aí fraco também, e depois, mano, semifinal, e final, e hexacampeão na Copa do Brasil. Vamos sonhar, velho, vamos sonhar. Então o Grêmio hoje tem uma parada dura aí contra o Juventude, que eles já viram, vão vir, né, de uma partida que perderam aqui na arena, e pode ser, cara, que eles vão surpreender hoje, o Grêmio não pode achar que já tá ganha a partida, tem que entrar pra ganhar e não segurar resultado. Sobre a escalação, galera, a gente não tem uma grande especulação, né, cara, uma grande confirmação de quem poderia vir, mas temos alguns nomes, poderemos ter aí Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, Diogo Barbosa, Maicon Mateuzinho, Ferreirinha Isaac, Pepe e Tchurin. Então esse pode ser o time do Grêmio, ou de repente o lugar do Isaac até o Jean-Pierre, beleza? Galera, nomes pro Grêmio aí contratar para o meio de campo, tem alguns nomes no mercado. Pablo de Blasis, tem 32 anos e está sem contrato, ele é um típico meia argentino que incomoda com bons passos e velocidade. Também tem o Franco Vazquez, 31 anos, do Sevilla, ele é meia canhoto, alto com experiência europeia e passagem pela seleção argentina também. Tem o Alex Teixeira, 30 anos, joga no JS Suning, em boa fase lá no JS Suning da China, o brasileiro tem 9 gols em 18 jogos na temporada. Mas como seu contrato se encerra no final deste ano, pode deixar o futebol asiático em grandes complicações. Então pode ser um nome bom aí pro Grêmio. Christian Guanca, 27 anos, do Al-Shabaab. O argentino tem 27 anos, é um meia canhoto e teve destaque especialmente com a camisa do Melec do Equador em 2016. Depois chegou a jogar no Casimpassa da Turquia e no Colón da Argentina, mas sem tanto destaque. Desde 2018, no futebol árabe, joga atualmente no Al-Shabaab, marcou um gol e três partidas na temporada, que se iniciou em outubro. Então ele é um bom jogador aí que o Grêmio poderia trazer também. Tem o Diego Lopes, 26 anos, do Rio Ave. Ainda que seja brasileiro, nascido em São Paulo, o Diego Lopes fez sua carreira em Portugal. Iniciou nas categorias de base do Palmeiras, mas finalizou sua formação no Benfica. Tem o Thomas Pochettino, 24 anos, joga no Talheres da Argentina. Bolivalente, Pochettino pode ocupar qualquer uma das posições do meio de campo. No Talheres da Argentina já foi volante de contenção, um segundo homem de meio e também o armador. Revelado pelo Boca e com passagem também pelo Defensa e Justiça, o médico, 24 anos, está no clube de Córdoba desde 2018. Então é um bom jogador aí que o Grêmio poderia trazer e poderia até servir para a volância, caso precise. Jarlan Barreira, 25 anos, atlético nacional da Colômbia. Homem é colombiano, é sobrinho de Carlos Valderrama. Ainda que não tenha a cabeleireira do tio, ele é conhecido no país, que frequentava as seleções da base da Colômbia. Cria do Júnior Barranquilha, chegou a jogar no Tigres do México e no Rosário Central da Argentina. Também tem o Jenson Guzmán, 22 anos, do Envigado da Colômbia, especulado também pelo Vasco. O Meia, de 22 anos, é tratado como a promessa do futebol colombiano. Revelado pelo mesmo clube de James Rodrigues e Juan Fernando Quinteiro, ele subiu aos profissionais do Envigado em 2017. E desde então, ele é titular. Temos também os outros dois, que é o Augustin Palaventino, de 23 anos, é do Deportivo Cali. Ele é um craque lá do Cali, o Meia Argentino, de 23 anos, tem 11 gols em 19 jogos na temporada. Revelado pelo Platense da Argentina, está no clube colombiano desde 2019. E o último é o Santiago Rodrigues, 20 anos, na verdade, e ele é do Nacional do Uruguai. O mais jovem dessa lista, Santiago Rodrigues é figura frequente nas seleções de base do Uruguai. E aos 20 anos, é titular do tradicionalíssimo Nacional de Montevideo. Já acumula 46 jogos entre os profissionais e tem 10 gols marcados. Então, estão aí alguns nomes que o Grêmio poderia estar vendo. Essa lista foi feita pelo Luan Hernandes. Acho que é Luan Hernandes e Rodrigo Oliveira, os dois, é isso? Luan Hernandes e Rodrigo Oliveira, é o que diz aqui no Gaúcha ZH. Beleza? Não precisa dar, se inscrevam no canal, deixem aquele like, que fortalece demais. E não se esqueçam também de me seguir no Instagram, MarlonNTG. Forte abraço, falou, fui! Tchau! 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 Tchau!